Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E como vocês sabem, a Playstation anunciou pro dia 9 de setembro, às 17 horas, a próxima Playstation Showcase A grande sinopse da parada é que eles vão falar sobre o futuro do Playstation com foco no Playstation 5 Algumas coisas já estão começando a aparecer, tem bastante vazamento, bastante coisa na internet Dessa vez não teve tipo um vazamento de roteiro, quando tem um vazamento de roteiro, alguma coisa assim A gente sabe que a parada é muito certa e vale a pena comentar Dessa vez são muitas informações de muitas fontes diferentes Então eu tô aqui viajando, já estão umas 2, 3 horas aqui lendo sem parar E eu devo resumir pra vocês os pontos que pra mim são os mais interessantes dessa Playstation Showcase E eu espero que você nos comentários também comente o que você gosta e o que você não gosta A primeira coisa que eu vou falar, porque esse assim, a galera tá cravando que vai ter alguma coisa E eu também acho que vai, é God of War Ragnarok, tá? A galera tá falando muito disso e tem algumas fontes meio confiáveis falando isso Ó, no dia 9 de setembro, só o aviso, eu vou tá ao vivo, vou tá em live A gente vai acompanhar a Showcase da Playstation juntos O link tá sempre aí na descrição, tá bom? God of War Ragnarok, por que as pessoas estão falando tanto dele E por que acredita-se tanto que vai mostrar alguma coisa? Primeiro de tudo, porque faz muito tempo que a gente viu alguma coisa de God of War Ragnarok Por mais que ele esteja com atrasos, a gente, né, por causa da pandemia e tudo mais A gente sabe que não deve demorar mais muitos anos pra aparecer um Deve entrar nessa primeira linha de jogos, né, porque já passou a primeira wave do Playstation 5 Mas o ideal é que pra Playstation, pra estratégia deles é que um jogo com tanto peso assim entre logo Ele ainda deve sair compatível para Playstation 4 Estão falando de não exclusividade completa pro Playstation 5 O que eu acho bom, apesar de que a gente sempre vai ter essa conversa De que talvez as coisas estejam capadas, não estejam no máximo da nova geração Pra se adaptar à geração anterior Eu não vou falar, eu não vou me aprofundar muito nisso sobre isso Mas, grande parte desse rumor, além de toda a distância É um trabalho que vem sendo feito por toda a equipe nos últimos meses Porque sim, várias pessoas da equipe do desenvolvimento de God of War soltaram pequenas coisas E recentemente um leaker chamado Nick, um jornalista do Twitter Que trabalhou já na mídia de games há muito tempo Ele acertou a previsão da Playstation Showcase Faz um tempinho já, ele falou que tinha informações de que ia ter uma Playstation Showcase neste mês Então ele já acertou isso, pouca gente tinha falado antes do anúncio oficial E ele mostrou um contato dele que disse que sim, teremos God of War Ragnarok Teoricamente o mesmo contato que falou sobre a própria Playstation Showcase Então, manos, é uma expectativa bem alta da comunidade Espero que não estejam enganados E é uma expectativa bem alta minha também Eu acredito que vai ser o grande negócio Se não for o primeiro anúncio, deve ser o último da Playstation Showcase Deve ser o God of War Ragnarok Outra coisa que as pessoas estão falando bastante Que deu uma sumida, mas a gente sabe que está em desenvolvimento E tem leaks também que confirmam que alguma coisa seja mostrada É Hogwarts Legacy Lembrando como a gente está falando de rumor, né Não é vazamento oficial, não tem roteiro, não tem nada São rumores de pessoas que estão envolvidas É tipo o meu tio que trabalha na Nintendo, sabe? É isso, é aquela galera meio distante Mas estava, ó, rolou, fiquei sabendo Enfim, então aparentemente teremos gameplay de Hogwarts Legacy É dos leakers do Reddit E isso é uma das coisas que eles estão falando Que vai ter finalmente alguma coisa mostrada A questão do Harry Potter está com uma polêmica por trás Principalmente por causa da autora lá, do Harry Potter Então as coisas abafaram um pouco, né? O mesmo desenvolvimento do game sofreu um pouco com isso Então não se sabe muito bem o que vai rolar ainda de Hogwarts Legacy Mas disseram que vai ter Agora, uma aposta minha e de uma parte da comunidade Eu acho que muitos de vocês também apostam Até porque está demorando muito É sobre o modo facções do The Last of Us Part 2 O multiplayer Vocês com certeza, que nem eu Eu amo o multiplayer do The Last of Us Part 1 Eu conheci o Drizzy por causa do multiplayer do The Last of Us Part 1 Foi o nosso primeiro gameplay Então eu estou muito ansioso para o multiplayer do The Last of Us Part 2 Até porque o jogo tem mecânicas de combate Que eu acho que vão ficar muito legais Vazamentos recentes dizem que talvez o jogo tenha Um modo Battle Royale Sim, vazou o mapa, vazaram informações Se vocês darem uma pesquisagem Vocês vão achar bastante informação sobre isso Mas a gente também tem uma gameplay Do modo facções do The Last of Us Part 2 Também se você procurar no YouTube Você vai ver esse teste Então a gente já sabe que o modo está sendo desenvolvido A gente já sabe que é um dos focos Mas dizem que talvez ele seja lançado Como um jogo separado E não como parte do The Last of Us Part 2 Por que isso? Acredito eu que esse jogo seria gratuito Seria uma versão gratuita Para atrair mais jogadores para o The Last of Us Part 2 E eu acredito que ele seja gratuito Por isso que eles estão falando em lançamento separado Não é que eles vão cobrar novamente Espero eu Porque cobrar novamente por um multiplayer Que já tinha sido prometido Como sendo parte do The Last of Us Part 2 Seria bastante cozice Eu acho, né? Então eu acredito que não Eu acho que deve sair um anúncio recentemente E eu acredito que a gente vai ver alguma coisa Do multiplayer do The Last of Us Part 2 Porque está atrasado, tá? Esses são as coisas que eu acredito mais Que eu vi leakers Que de alguma maneira me passaram Algum tipo de credibilidade Mas enfim Esses são ainda algumas coisas Que eu vou criar a expectativa de ver O ideal, mano É que no dia 9 vocês colam lá comigo na live Para a gente assistir junto E não criem expectativas, tá? Porque pode ser que nada disso Se concretize A expectativa é a mãe da merda Fica a dica, tá? Beleza Agora sobre alguns rumores que eu vi também E alguns que eu não acredito muito Eu realmente creio que não vai ser Um dos rumores que eu vi É de Shadow of the Colossus Estão falando sobre a adição De pelo menos um colosso novo Para o jogo Shadow of the Colossus O ponto é que Eu tenho algumas imagens desse colosso Seria um colosso aranha Só que no meio desses leaks Desses vazamentos Também soltaram um colosso águia E aí foi a hora que me pegou Eu no primeiro lançamento do Shadow of the Colossus Mano, há mil anos atrás Que eu viciei no jogo Eu caí nesses vazamentos De que tinha um colosso secreto Porque tinham essas mesmas imagens Rodado lá no primeiro lançamento do jogo E não era da aranha Da aranha eu nunca tinha visto Mas era dessa grande águia Que ela ficava no ponto X do mapa E o pessoal na internet na época De que dava Que era um colosso secreto E não que era um colosso novo Então, mano Eu fiquei muito tempo rodando no mapa Procurando esse colosso secreto Criou-se essa lenda na comunidade Na internet do Shadow of the Colossus Há um tempo E era este mesmo colosso Por quê? Porque aparentemente De fato Foram desenvolvidos outros colossos Para o jogo E esses colossos Não entraram para a versão final do game Um deles é essa Tal dessa águia E agora essas imagens da aranha Parece que são imagens da mesma época Porque são colossos Que eles colocaram Eles testaram Eles jogaram E eles retiraram Eu não acho Que vai ter um Shadow of the Colossus Director Cut Não Eu não acho Que vai ter Colosso novo E por ser as mesmas imagens Que usavam lá atrás Aí eu acredito Menos ainda Mas com essa onda Director's Cut Nada é impossível De que a gente veja Alguma coisa Mas assim Eu honesto também Esse eu não acredito E esse tem imagem Esse tem print Esse tem... Mano Não bota uma fé Para mim é o mesmo base De antigamente Eu não estou botando muita fé Falando sobre não botar muita fé Tem várias pessoas Obviamente falando Sobre novidades de Bloodborne Eu não acho também Que devam anunciar Um Bloodborne 2 Nem DLC E nada do tipo No máximo Uma adaptação Para as novas gerações Um upgrade E mano Chutando muito Uma versão de PC Mas eu acho Pouquíssimo provável também Bloodborne Se tiver um upgrade Eu praticamente Estarei bem feliz Eu não acho Que inclusive Terá nada Sobre Bloodborne Em minha opinião Apesar de também Ter tido uns vazamentinhos A comunidade de Sly Cooper Está pedindo Bastante novidades Sobre o game A gente já está Bastante tempo Também sem ouvir Desde o final Do último game Que ficou meio solto Sem spoilers Se você nunca jogou Sly Inclusive é maravilhoso Eu sou apaixonado 1 e 2 São tipo jogos Que marcaram a minha vida Então Estão falando A comunidade Está pedindo bastante Faz tempo Que a gente não vê algo Faz tempo Que a gente não vê algo Sobre o estilo E uma das pessoas Que tweetou Sobre Ah eu não anotei O nome gente Andy Andy Aparentemente o nome dele É Andy Robson Eu não sei por que A galera está falando Que ele é Eu não sei se ele já Trabalhou em alguma coisa Envolvendo O Sly Enfim Ele tweetou Que Que vão ter alguns Super anúncios No Playstation Showcase E aí o pessoal Que ele ouviu falar sobre E aí o pessoal Já automaticamente Direcionou para o Sly Cooper Eu não sei o porquê Eu não sei o porquê Eu dei uma lida Tentei entender O ponto Não entendi Mas aparentemente Ele tem envolvimento Com os jogos Da franquia Sly Cooper E ele tweetou isso Então o pessoal A comunidade do Sly Está bem feliz E bem empolgada Com a possibilidade De termos algo Do Sly Nesse Playstation Showcase Eu gostaria Não sei Gostaria muito Acho que é um rumor Fortinho Pelo fato desse Andy A galera confia bastante nele Eu não sei porquê Eu não entendi Eu pesquisei e não entendi Mas podemos ver E eu espero que vejamos E por último Estão falando de GTA Eu não acredito Que seja um GTA 6 Não tem ninguém Falando de GTA 6 Inclusive Mas o que falam É que teremos algo Da Rockstar De novo Acho difícil Talvez não sei Uma DLC nova Do Red Dead Que inclusive Eu estou doido para jogar Vocês estão jogando Red Dead Existe um canal Aqui no Youtube Que o cara joga Só Red Dead Online Eu fiquei apaixonado Porque eu não joguei Nada do Red Dead Online E tem muita coisa Para fazer Então eu estou empolgado Para jogar um Red Dead Online E no PC Nas lives também Mas depois vocês mandarem Nos comentários O que vocês acham disso O Red Dead 2 Acho que a gente deve Ver nada de Red Dead Se for para ver algo Da rede da Rockstar Tem vazamentos Recentes Que falam sobre Um remaster Dos GTAs clássicos Eu adoraria Ter a possibilidade Eu queria muito Inclusive Já fazer live Do GTA Vice City Faz muito tempo Desde a última vez Que eu joguei Eu joguei recentemente GTA San Andreas Mas o 3 Eu não lembro nada Do GTA 3 Então mano Se eles anunciarem Um remaster Dos GTAs Eu particularmente Gostaria bastante De jogar O GTA 3 E o GTA Vice City Novamente Eu gostaria De ver algo Acredito que talvez A gente veja alguma coisa Não sei se na Playstation Showcase Mas a gente deve ver Em breve Alguma novidade Sobre essa questão Dos remasters Do GTA Tá numa boa hora Fácil de farmar dinheiro Para a Rockstar Eu acho que é um negócio Que agora a Rockstar Não tem muito Esse tipo de empresa Ainda assim Eu acho que é Uma oportunidade boa Para eles De relançarem esses jogos Com uma qualidade elevada Para que a gente tenha Mais uma vez A experiência De jogar Em qualidades melhores Eu não acho que tem muito A cara de Playstation Showcase Isso não Mas eu acho que Até esse final desse ano A gente deve ver Alguma coisa Desses remasters Mas enfim Como eu falei Tem rumores Tem pseudo vazamentos Tem coisas Nada oficial Nada que crave nada Eu acho que cravado Cravado mesmo Deve ser o God of War Por questão de tempo Por questão de mercado Por questão de a gente Tá passando por um momento De silêncio Com relação a isso Eu acho que deve ter Ou um trailer Ou uma gameplayzinha De God of War Ou só Será que é mais um gostinho Eu não acho que vai ser Mais um teaserzinho Mais um gostinho Eu acho que realmente A gente vai ter alguma coisa É a única coisa Que eu apostaria Umas moedinhas nisso Mas e você O que você aposta Que vai ter De tudo isso que eu falei Ou do que eu não falei Também Manda aí nos comentários O que você gostaria De ver nessa Playstation Showcase Até porque A gente faz o nosso bolão Na live Então não percam No dia 9 A livezinha deve começar A tarde E assistiremos O Playstation Showcase Juntos Que vai ser bem legal Certo é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar O seu like Se inscrever aqui no canal Para muito mais conteúdo E se possível Compartilhar com a galera Que você curte Fechou? É isso meus queridos É nóis Um beijo Até a próxima E tchau E tchau E tchau